Bem-vindos ao Surt. De Descendentes 2. Oi, eu sou o Mitch. Estamos aqui nesse castelo incrível. E vamos gravar a Ways to Belie. Eu tô dançando nas mesas e jogando aquele monte de papel pra todo lado. Porque temos os meios para sermos os... Do M-A-L. Os braços dos alunos de Auradon se movendo de um jeito estranho, meio zombificados. Isso foi tão divertido pra mim. Nós arrasamos na maior cena. Obrigado. Tchau, tchau.